Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert chega com mais informações pra gente do setor policial, porque teve moto recuperada aqui em Três Lagoas. Albert, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia mais uma vez. Além de moto recuperada, teve também foragido da justiça preso, viu? Um homem de 26 anos. Esse fato aconteceu na sexta-feira aqui em Três Lagoas. A polícia foi até o CI Nossa Senhora Aparecida no local, tinha uma moto suspeita de furto, e aí a polícia constatou que essa moto era produto de furto mesmo. Ela foi encaminhada, essa moto, pra Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, pra DEPAC. E aí, Ana, por volta das quatro e meia, a polícia fez a abordagem de um suspeito e aí fizeram a identificação. Na hora que fizeram essa identificação, ele passou o nome do irmão dele. A polícia falou, não, meu amigo, a gente já conhece você. Não é não, pode falar o seu nome completo aí. E aí, puxaram a capivara dele, Ana, descobriram que ele já era conhecido muito nos meios policiais. E ele acabou confessando até o furto dessa moto aí, que foi recuperada no CI Nossa Senhora Aparecida. E outra coisa, né? Além disso, ele foi reconhecido por câmeras de monitoramento, foi preso e também encaminhado à autoridade de plantão. Era foragido da justiça, portanto, a polícia colocou ele no devido lugar. Esse homem de 26 anos, que foi preso por furto e também por estar fora do sistema prisional aqui em Transagoas, Ana Cristina.